Em movimentação do cão, onde tu imagina um lugar, uma posição do cão, que ele deveria estar e tu tenta forçar o cachorro a chegar naquela posição. Mas na verdade, é o cachorro que vai escolher a posição, ele sabe melhor que o ser humano, que a gente. Qual é a melhor posição, qual é o melhor comportamento e movimento que ele precisa ter para dominar o rebanho de maneira eficiente. Tu está muito focado em pré-estabelecer na tua cabeça o que o cachorro deve fazer. E na verdade, o que ele deve fazer é usar o seu instinto, apenas isso. Estar calmo, concentrado, ter autoconfiança, para que o instinto dele, natural, se manifeste e tu possa usar a teu favor. Então, não é uma coisa de... o treinamento não é um trabalho de colocar o cachorro no ponto certo. É ajudar o cachorro a que ele encontre o ponto certo para ele. Tu nunca vai conseguir ensinar a um cachorro qual é o ponto certo. Porque, se não, tu ensinaria um fox, um cachorro oveleiro, ou ensinaria um galgo, ou ensinaria um pitbull a se posicionar. Se tu tentar forçar o cachorro a se posicionar, na verdade, tu está tentando fazer um truque de circo com o cachorro. E não é isso, esses cachorros já vieram prontos. Apenas tu tem que botar para funcionar. A conexão com o cachorro é fundamental. E essa, primeiro, porque tu não vai conseguir ajudar se tu não te comunica com ele. Tu passa a ser um fantasma com o cachorro, alguém que ele sabe que pode estar por aí, mas ele não sabe o que é capaz de influenciar na vida dele, no trabalho dele, não sabe se tu vai ser um fantasma do bem ou um fantasma do mal. Então, tu não consegue ajudar. Tu só vai ajudar ele quando ele te ver como um companheiro, um guia, para ajudar e fortalecer o instinto dele a florar. Isso é todo o negócio. Tu vai pegar com o tempo isso, com a experiência, mas para tu pegar isso, quer dizer, a gente só encontra o que a gente busca. Para o cachorro, para tu conseguir entender o cachorro, tu tem que estar procurando entender o cachorro. Se tu for procurar impor movimentos, tu nunca vai te dedicar a entender o que o cachorro está pensando. Então, pelo olho do cachorro, pelo movimento, tu vai vendo exatamente e vai estipulando. E tu vai conversando com outras pessoas e dizem se esse cachorro está nervoso, se esse cachorro está com medo, por que ele não abre, por que ele está rápido, por que ele morde, por que ele não enfrenta as ovelhas na cara, por que ele não tem movimento aberto. Tudo isso, ou se descobre o sentimento, ou se descobre conversando com pessoas mais viventes, trocando ideias. Mas sempre praticando, porque não adianta uma pessoa que viver, porque quando tu estiver treinando sozinho, não vai ter uma pessoa praticando. Tu vai ter que descobrir sozinho. Essa é a base do treinamento. Treinamento é muito mais uma ideia do que técnicas de empurrar cachorro, de segurar cachorro, de forçar cachorro a qualquer coisa. Certo? Certo. Então, deixa eu tentar com ele um pouquinho. Tchau. Tchau.